O homem foi morto a tiros neste final de semana em Joinville. O crime foi no bairro Comasa. Ednei Moreira, de 34 anos, foi atingido por três disparos. Segundo a polícia militar, próximo ao corpo, foram encontradas cápsulas de calibre .40, que é de uso restrito. Ninguém foi preso. Veja agora outras ocorrências no giro do meio-dia. O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado neste fim de semana em um parque ecológico de Joinville. Segundo a polícia, um grupo de pessoas que visitava o Morro do Finder, na Zona Norte, viu o corpo e informou um vigilante do local. Ele estava caído em uma trilha ecológica. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e agentes identificaram um homem como Marcelo de Brito, de 47 anos. O desaparecimento dele tinha sido comunicado pela esposa na última sexta-feira. Ele teria saído de casa por volta do meio-dia e depois não foi mais visto. Segundo o IGP, não havia sinais de violência. Exames vão determinar a causa da morte. Dois jovens foram presos por tráfico de drogas na Zona Norte. Depois de receber denúncias da comunidade, a polícia fez a abordagem na casa onde eles estavam, na Vila Cubatão. No local foram encontrados mais de 30 torrões de maconha, 56 pedras de craque, munições de arma calibre 22, além de uma quantia em dinheiro. Mário Sérgio Alves, de 25 anos, foi preso em flagrante e um menor de idade apreendido. Eles foram encaminhados à central de polícia. T galerão oşa arterio de milhares tem para afrontá-los, um pedacán líquido de carlos mais. Tum- polícia que foi preso em paz, Theseus e enthusiastic traços agregados americanos, Se cabo pessoas exp intimidado pelo